Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar todo mundo que essa sexta-feira, dia 20 de março até o dia 21 de março, começando às 13 horas do dia 20 e terminando às 13 horas do dia 21, no caso terminando assim que começar a transmissão do CBLOW, porque eu não quero entrar em conflito com a transmissão deles. Eu vou fazer uma live de 24 horas, eu junto com outros colegas da minha faculdade, para arrecadar dinheiro para duas instituições de caridade. Uma que recolhe animais abandonados na rua e leva para uma chácara, toma conta deles e depois dá para adoção. E a outra que recebe pessoas que vêm do interior do Paraná e às vezes até de outros estados fazer um tratamento contra o câncer aqui em Curitiba, que tem um hospital que dá esse tratamento de graça, mas às vezes os acompanhantes, o pessoal que vem junto não tem dinheiro, não tem dinheiro para comer, não tem nem dinheiro para pagar o hotel de 30, 40 reais, por exemplo. Então tem uma casa que abriga essas pessoas, dá comida, tá precisando de uma reforma. Sim, é uma reforma que vai dar algum custo, mas não é aquela coisa assim. Eu não vou falar de dinheiro aqui, porque esse não é o objetivo. O objetivo é convidar vocês para comparecer. Serão três lives para arrecadar esse dinheiro. A primeira vai ser esse final de semana, que vai ser uma live de teste. Eu quero ver se o sistema de doação vai funcionar, eu quero ver se a minha internet aguenta fazer 24 horas de live, eu quero ver se eu aguento fazer 24 horas de live, eu quero ver se eu consigo alguém, se eu consigo administrar a doação e fazer a live ao mesmo tempo, eu só vou precisar de alguém comigo. Essa primeira live de 24 horas vai ser um teste. O da semana que vem, depois de ter feito esse teste, aí sim eu já estou entrando em contato com algumas organizações para ajudar, para divulgar, para, sei lá, às vezes arrumar algum sorteio, alguma coisa assim. E essa parte de sorteio, de apoio mais pesado, vai ficar para a live da outra semana, que daí eu já vou ter testado, já vou ver se vai dar certo, e aí para outra a gente deixa certinho. E depois da terceira semana vai ter uma outra live, só que essa vai ser em inglês. Eu já falei com alguns conhecidos aí da parte que fazem speedruns, tá? São galeras que eu tenho subscribe no Twitch, mandei uma mensagem para eles, já me responderam. Muitos deles vão ajudar a divulgar, falaram que vão postar, que vão avisar para o pessoal assistir, vão pedir doação também. Falei que era uma causa aqui do Brasil, eles falaram, não tem problema, a gente ajuda. E muita gente aí da parte gringa aí também vai ajudar para a gente fazer uma live de 24 horas totalmente em inglês, para receber doação de fora do Brasil. Então fica aí o convite para todo mundo que quiser participar. Lembrando, agora dia 20 vai ser um teste, você vem, assiste, dá a sua viação, fala que tem que melhorar o áudio, melhorar o vídeo, qualquer coisa assim. A gente vai anotando aí na outra, essa vai ser para valer. Você pode fazer doação na primeira live, espero que façam, na verdade, para testar o sistema. Na outra, já vai ter um investimento muito mais pesado. E a outra, toda em inglês, se você é do Brasil, não quiser assistir, não tem problema, que ela é focada no público gringo aí, para dar um help também. Aproveitando que o dólar está 3 e pouco, né? 10 dólares para o cara é 31 para a gente, né? Faz uma diferença enorme fazer essa live em inglês por conta disso. Porque qualquer dinheiro pouco que o cara está dando lá para ele, tipo euro, por exemplo, para nós, é tipo uma discrepância absurda, porque o real está valendo muito pouco. Então acredito que essa live em inglês vai ser boa, até por causa dessa diferença, né? O pessoal se aniva um pouco mais, porque para eles vai ser pouco, mas para a gente vai ser muito. Então, vou me despedir aqui, espero que vocês compareçam. E até a próxima!